O Senhor, o Senhor Jesus Cristo, é digno de toda adoração, toda exaltação. E nós temos que prestar ao Senhor a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão de forma diária. Olha o que diz o salmista no Salmo 100, verso 1. O Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, todos os moradores. Tem que prestar essa adoração ao Senhor, tudo nós recebemos dele, o ar que respiramos, o pão de cada dia. Dentre as mais variadas situações que o Senhor nos agraciar a cada momento, vamos celebrar, celebrar com alegria. A misericórdia de Deus, o amor do Senhor, a sua compaixão, a sua bondade, a sua benignidade. Celebre, celebre a Deus. Ouça o conselho do salmista. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te, prepara-te e celebre a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, Jesus está voltando.